Ravel C3 Eu pensei no tempo, no tempo que perdi Eu lembro a última noite em um hotel em Paris Não dá pra esconder o rosto do teu beijo O carinho entre nós Mas o amor Me conquistou Não sei explicar É tão forte, não posso negar Mas o amor Me conquistou Não sei explicar É tão forte, não posso negar Pode copiar, pode copiar Repertório novo, totalmente atualizado Olha as estações Quantos dias do mês Eu pensei no tempo, no tempo que perdi Eu lembro a última noite em um hotel em Paris Não dá pra esconder o rosto do teu beijo O carinho entre nós Assim, ó Mas o amor Me conquistou Não sei Não sei explicar É tão forte, não posso negar Pode copiar Pode copiar, pode copiar Pode copiar, pode copiar Pode copiar Pode copiar Pode copiar Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Acende Acende a chama 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 Esse cara que te ama Do seu homem Mostra esse bote Essa malícia de mulher Eu Eu sei que você quer Todo o meu querer Todo o meu prazer Eu quero Eu quero você Quero só você Eu quero ser Um homem que combina com o seu quê? Seu lindo, seu menino Eu quero ser A sua vida Fazer amor Inesquecível, inacreditável E só a gente sabe Como é Incomparável Chega pra cá, meu parceiro É outro modo Vem cantar essa linda canção Do que vem Ô, meu parceiro É, eu tô chegando Tamo junto Chama Esse cara que te ama De seu homem Mostra seu poder Sua malícia de mulher Eu sei que você quer Todo o meu querer Todo o meu prazer Eu quero só você Quero só você Quero só você Eu quero ser Um homem que combina com o seu quê? Seu lindo, seu menino Eu quero ser A sua vida Fazer amor Fazer amor Inesquecível, inacreditável E só a gente sabe como é Incomparável Incomparável Eu quero ser Mais um show com a qualidade Eu sou sozinha Eu sei que está me vendo Mas o engraçado foi ver sua cara Tentando não chorar Tentando não chorar Desesperou quando percebeu Alguém aqui no seu lugar Pegou o telefone Fingiu estar falando Só pra disfarçar Bebendo assim Desse jeito Só vai piorar Enquanto o brinco Você chora Por que não levanta da mesa Sem taxa lá fora Você se achava perfeito Insubstituível De ver esse jeito chorando Era tão previsível Enquanto o brinco Você chora Por que não levanta da mesa Sem taxa lá fora Você se achava perfeito Insubstituível De ver esse jeito chorando Era tão previsível Enquanto eu vim de ser chorar Tentando não chorar Desesperou quando percebeu alguém aqui no seu lugar Pegou o telefone e fingiu estar falando só pra disfarçar Bebendo assim desse jeito só vai piorar Enquanto eu vim de ser chorar Por que não levanta da mesa os sintagos lá fora? Você se achava perfeito e substituível De ver esse jeito chorando era tão previsível Enquanto eu vim de ser chorar Por que não levanta da mesa os sintagos lá fora? Você se achava perfeito e substituível De ver esse jeito chorando era tão previsível Enquanto eu vim de ser chorar Sou assim, sempre fui Esse cara cheio de defeitos E você é o que eu encontrei De mais perfeito Nossa relação não é exemplo Pra nenhum casal Ninguém aposta, ninguém aprova Só a gente sabe onde isso vai chegar Dois apostos que nasceram Pra se completar Me ame se for capaz Você sabe que esse povo fala demais Se não der certo a gente começa De novo, de novo, de novo Me ame se for capaz O povo fala demais Se não der certo a gente começa De novo De novo Ninguém aprova, ninguém aposta Ninguém aposta, só a gente sabe até onde vai chegar Dois apostos que nasceram Pra se completar Me ame se for capaz 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 De novo, de novo De novo, de novo, de novo De novo, de novo, de novo De novo, de novo, de novo Mais uma vez Esqueci seus defeitos Por que você me trai Por que você me trai O que é que eu te perdoo Faz e aponta E olha eu aqui de novo Avelcides.com.br Essa é a patocada Tópica FM No toque do agendopé Parceiro Bede Estoura aí, meu véi Sucesso Mesmo ferido Seu corpo Eu desejo Mais uma vez Esqueci Seus defeitos Por que você me trai Por que você me trai Por que é que eu te perdoo Por que você me trai Por que é que eu te perdoo Por que você me trai Faz e aponta E olha eu aqui Por que você me trai Por que é que eu te perdoo Por que você me trai? Por que é que eu te perdoo? Faz e aponta e olha eu aqui de novo Faz e aponta e olha eu aqui de novo Faz e aponta e olha eu aqui de novo Faz o seguinte, foi tudo que é meu em uma caixa O CVT e as cartas, depois manda aqui pro meu flat Faz o seguinte, se não quer mandar, fica aí Agora eu já entendi, já foi, perdi Não rola mais eu acordar de madrugada, só pensando nesse amor Por isso eu quero esquecer de uma vez, então me faça esse favor Põe no correio seu amor com o meu endereço Que aqui eu sozinho me ajeito Que aqui eu sozinho me ajeito Que aqui eu sozinho me ajeito Não rola mais eu acordar de madrugada, só pensando nesse amor Por isso eu quero esquecer de uma vez, então me faça esse favor Põe no correio seu amor com o meu endereço Que aqui eu sozinho me ajeito Põe no correio seu amor com o meu endereço Põe no correio seu amor com o meu endereço Põe no correio seu amor com o meu endereço Que aqui eu sozinho me ajeito Põe no correio seu amor com o meu endereço Põe no correio seu amor com o meu endereço Põe no correio seu amor com o meu endereço E o perigo, no assinado que eu quis entrar Se é pra chorar eu choro, mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver no desespero, só saiba que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro, quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha a metade do que faço, é questão de ter você que vai passar Se é pra chorar eu choro Procurei ouro onde só tinha pedras, alguém que parecia o que não era Baquei pra ver, fiz de tudo um pouco mais, e foi pra guerra um coração em paz Brinquei com fogo e chamei o perigo, no assinado que eu quis entrar Se é pra chorar eu choro, mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver no desespero, só saiba que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro, quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha a metade do que faço, é questão de ter você que vai passar Se é pra chorar eu choro, mas choro sozinho embaixo do chuveiro Se é pra chorar eu choro, quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha a metade do que faço, é questão de ter você que vai passar Se é pra chorar eu choro Eu choro Aviso que na mesa doze tem um cara de camisa preta Tira ela da cabeça Mais um sucesso, mais um repertório, vai Pode copiar, copia, vai, copia Este foco pode derramar, aluguação fecha a conta do bar Hoje só saiu daqui Pode lá me ligar, fecha a conta, eu troco, cê pode ficar Sigações de amigo eu voltei, nem lembro de quantas tomei Só te peço, se por acaso ela entrar no bar Eu te peço, se a casa ela entrar Aviso que na mesa doze tem um cara de calça preta Secando a segunda garrafa de uísque, tomando sem jeito Eu tenho embriagado enquanto ela não chega Aviso que na mesa doze tem um cara de camisa preta Não tira ela da cabeça Esse foco pode derramar, aluguação fecha a conta do bar Hoje só saiu daqui Pode lá me ligar, fecha a conta, eu troco, cê pode ficar Sigações de amigo eu voltei, nem lembro de quantas tomei Só te peço, se por acaso ela entrar no bar Eu te peço, se a casa ela entrar Aviso que na mesa doze tem um cara de calça preta Secando a segunda garrafa de uísque, tomando sem jeito Eu tenho embriagado enquanto ela não chega Aviso que na mesa doze tem um cara de calça preta Aviso que na mesa doze tem um cara de calça preta Secando a segunda garrafa de uísque, tomando sem jeito Eu tenho embriagado enquanto ela não chega Aviso que na mesa doze tem um cara de calça preta Não tira ela da cabeça Mais um show com a qualidade Alex Gravações Não tira ela da cabeça Aviso que na mesa doze tem um cara de calça preta Pega descendo que pra cima é contra a mão, mulher Ouça a frente Vamos se apaixonar com o alho do chingão Perdão, mas eu vou embora Não dá mais, já acabou Sei que chegou a hora Esse é o fim do nosso amor Há muito tempo eu tento te falar Que não penso mais em nós Eu tenho medo de te fazer chorar E esse medo cala a minha voz Fazer amor já não me dá prazer Hoje já não existe sentimento Eu não sentia nada, só fazia por fazer Na verdade com outra tá meus pensamentos Então pra que viver de mentiras Se é tudo ilusão Não encontrei outra saída Por isso tomei essa decisão Assim vai Desculpe amor Desculpa Não foi minha culpa Simplesmente acabou Eu vou embora amor Eu vou embora A bola já está lá fora O nosso amor já acabou Fazer amor já não me dá prazer Hoje já não existe sentimento Eu não sentia nada, só fazia por fazer Na verdade com outra tá meus pensamentos Então pra que viver de mentiras Se é tudo ilusão Se é tudo ilusão Não encontrei outra saída Por isso tomei essa decisão Assim vai Desculpe amor Desculpa Não foi minha culpa Simplesmente acabou Eu vou embora Eu vou embora amor Eu vou embora Eu vou embora A bola já está lá fora O nosso amor já está lá fora O nosso amor já acabou 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 Hoje a saudade no corpo e no coração Todo voltou pelos olhos, essa angústia, essa solidão Eu me afogo no copo, me perco no corpo Que não é o teu, esse agora sou eu Eu não tenho endereço, mais ou menos sobrenome O caminho a seguir, se a mulher larga o homem O mundo descaso, pá, vira casa, a vida é assim Ai, ai, é assim que a gente sofre A lágrima desce num gole E a saudade implora pra ter você de volta Chega o coração e chora Ai, ai, é assim que a gente sofre A lágrima desce num gole E a saudade implora pra ter você de volta Chega o coração e chora Hoje a saudade no corpo e no coração Todo voltou pelos olhos, essa angústia, essa solidão Eu me afogo no copo, me perco no corpo Que não é o teu, esse agora sou eu Eu não tenho endereço, mais ou menos sobrenome Um caminho a seguir, se a mulher larga o homem O mundo descaso, pá, vira casa O mundo descaso, pá, vira casa, a vida é assim Ai, ai, é assim que a gente sofre A lágrima desce num gole E a saudade implora pra ter você de volta Chega o coração e chora Ai, ai, é assim que a gente sofre A lágrima desce num gole E a saudade implora pra ter você de volta Chega o coração e chora Ai, 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 ai E a saudade implora pra ter você de volta Chega o coração e chora E o telefone do sucesso é 799-913-797 Fala com o dia da abertura, produções Estoura aí, papai Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora cá Você se faz o nosso corpo Volta pro lugar Limpe esse rosto Embora o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Descunda raiva na minha boca Você sabe que no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba O resultado é mais amor e menos roupa Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora cá Você se faz as mãos Tudo volta pro lugar Limpe esse rosto Embora o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Descunda raiva na minha boca Você sabe que no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Que o resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Descunda raiva na minha boca Você sabe que no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Resultado é mais amor e menos roupa Resultado é mais amor e menos roupa Meu parceiro, isso aí, isso, safadão Minha galera ali com minhas barreiras Aquele abraço Espora o velho do cigarro, parece, ó Fala o que quiser falar Fala o que quiser falar Fala o que quiser falar Eu não tô nem aí A dor de culto veleninha E daí Oh, paixão Vai voltar Cerveja derramando Cigarro queimando Lágrimas rolando Na mesa de um bar As portas se fechando Já só me expulsando Me dizendo Esquece Ela não vai voltar Ela não vai voltar Cerveja derramando Cerveja derramando Cigarro queimando Cigarro queimando Cigarro queimando Lágrimas rolando Cabeça de um bar As portas se fechando Já só me expulsando Me dizendo Esquece Ela não vai voltar Eu choro Eu choro Choro De saudade dela Eu choro Eu choro Morro de amor por ela Cerveja derramando Cigarro queimando Lágrimas rolando Na mesa de um bar As portas se fechando Já só me expulsando Me dizendo Esquece Ela não vai voltar Cerveja derramando Cigarro queimando Lágrimas rolando Na mesa de um bar As portas se fechando Já só me expulsando Me dizendo Esquece Ela não vai voltar Ela não vai voltar Ela não vai voltar Ela não vai voltar Eu sei o que quero O que desejo Sentimento sincero Sei que vai dar certo Eu e você Não vive de ilusões Meu coração não se engana Eu te quero Eu te quero na cama Pra te encher De beijos Quão grande é meu desejo Vamos lá Um beijo Um beijo Um beijo seu E eu sou todo mundo Um beijo Um beijo Estou apaixonado E eu que vagabundo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo seu E eu sou todo mundo Um beijo Um beijo Estou apaixonado E eu que vagabundo Não vive de ilusões Coração não se engana Eu te quero na cama E eu te quero na cama Pra te encher De beijos Quão grande é meu desejo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo seu E eu sou todo mundo Um beijo Um beijo Estou apaixonado Largado Jogado Feito um vagabundo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo seu E eu sou todo mundo Um beijo Um beijo Estou apaixonado E eu que vagabundo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo seu E eu sou todo mundo Um beijo Um beijo Estou apaixonado E eu que vagabundo Um beijo Um beijo Meu parceiro, Júlio Cedese Um moral de campo preto, estoura o olho do cigano Estou apaixonado, fia que vagabundo O leito cigano No começo era só ilusão, fantasia Você não me desejava, eu nem te queria De repente foi tudo mudando Uma força, um amor me chamando Na verdade eu já não me controlava mais Bate demais E o que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entregar você Sei que hoje eu sou completamente teu Seu amor é meu O meu amor é seu Sei que hoje eu sou completamente teu Seu amor é meu O meu amor é seu Oh meu parceiro Maraná, grande Salvador, aquele abraço Deus abençoe Arrocha e vem No começo era só ilusão, fantasia Você não me desejava, eu nem te queria De repente foi tudo mudando De repente foi tudo mudando Uma força, um amor me chamando Na verdade eu já não me controlava mais Bate demais E o que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entregar você Sei que hoje eu sou completamente teu Seu amor é meu O meu amor é seu Sei que hoje eu sou completamente teu Seu amor é meu O meu amor é seu Sei que hoje eu sou completamente teu Seu amor é meu O meu amor é seu Sei que hoje eu sou completamente teu Seu amor é seu Seu amor é meu O meu amor é seu O meu amor é seu Vem, entra e bate a porta E jura que não vai embora Ainda tá do mesmo jeito Do seu lado do guarda-roupa Sinista não tão diferente É isso que envolve a gente E tudo que me falta Eu completo com você E a espera de você Já fazia mais de um mês E sei me perdoar Não tão difícil Mas só dessa vez E só dessa vez Esqueça as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Voltar de a gente discutir Prefiro que você fique aqui E aos poucos vou mudando E me adaptando Eu troco tudo, 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 tudo E só dessa vez Esqueça as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Vou fazer a gente discutir Prefiro que você fique aqui E aos poucos E aos poucos vou mudando E me adaptando Eu troco tudo, 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 tudo Pra não te deixar Pra não te deixar ir Perdoar É tão difícil É tão difícil Mas só dessa vez Esqueça as coisas do passado E só dessa vez Esqueça as coisas do passado Esqueça as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado E só dessa vez Vamos olhar pro outro lado Esqueça as coisas do passado Por fazer a gente discutir Prefiro que você fique aqui E aos poucos vou mudando E me adaptando Eu troco tudo, 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 tudo Pra não te deixar ir Pra não te deixar ir Pra não te deixar ir Olha nós de novo aqui Depois de tanto tempo que eu queria E eu te encontraria E eu te encontraria Vou saber do que você Se separou E ele só te fez sofrer E até bateu em você Sei também que você tem Filhos com ele Mas ele nunca foi bom pai Mas se você me der uma chance Eu te juro Não vou te fazer sofrer E seus filhos Diga ele que eu assumo Quer casar comigo Aceita esse pedido Eu vou te fazer a mulher Mais feliz do mundo Quer casar comigo Por favor, por favor, diz que sim Aceita logo esse pedido E vem pra mim Olha nós de novo aqui Depois de tanto tempo Depois de tanto tempo que eu queria Mas se você me der uma chance Mas ele nunca foi bom pai Mas se você me der uma chance Eu te juro Eu te juro Não vou te fazer sofrer E seus filhos E seus filhos Diga ele que eu assumo Quer casar comigo Quer casar comigo Aceita esse pedido Eu vou te fazer sofrer Eu vou te fazer sofrer Eu vou te fazer a mulher mais feliz do mundo Quer casar comigo? Por favor diz que sim Aceita logo esse pedido e vem pra mim Aceita logo esse pedido e vem pra mim Aceita logo esse pedido e vem pra mim